O meu samba não tem poesia e a melodia é a fantasia do rival Vou cantando, vou marcando o tempo, fazendo harmonia no lamento do pirimbal Dança capoeira, toca meu pirimbalo, mexe neste salmandeio, caçamba de pirimbalo Pirimbalo, 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 o sambar tá legal É o pirimbalo, que é coração para mirar a foto, traz oardo do pôr O meu samba não tem poesia E a melodia é a fantasia de ouvir mal Vou jantando, vou marcando o tempo Fazendo harmonia no lamento do pirimbal Pensa capoeiro, nega, talca do pirimbal Mexe neste sal, nega, talca do pirimbal Pirimbal, pirimbal, pirimbal Vamos agora fazer een melodia Minipbal, pirimbal, pirimbal Pensa capoeiro, nega, talca do varm Enfattack profitația